Tá chorando por Deus, se você é Deus, que cuidar de você, e jamais se esqueça, ele sabe de tudo, ele sabe de tudo, que você já passou, você volta a passar, e na dor de visão é maravilhada, que ele está no meu corpo, lembra? Lembra de onde você veio, aonde você chegou, tantos e valentos, lembra de tantos e valentos, nem era pra você, pra mim, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar, e eu acho que todas as mãos, eu vou aderir, mais a voz, Deusр esconde, tem cuida de você, o pobre, levanta, tem cuida de você que te ganta, Eu só vou te encher E vai acontecer Eu só vou te encomar E tudo vai passar Eu só vou te encher Tem muita de você, eu toque em mim Eu amo, tem muita gente que te ama Eu só vou te encher E vai acontecer Eu só vou te encher 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 Obrigado.